Olá a todos, vou fazer mais um vídeo aqui de teste desse aparelhinho Philips muito charmoso, controle pequenininho, já fiz uma revisão, limpei completamente o controle por dentro eu sempre faço isso nos controles e tal, limpei totalmente o aparelho ele está até ainda aqui um pouquinho molhadinho, está vendo que está secando que eu lavei tudo, eu lavo, olha só como é que fica isso está impecável, limpei a unidade óptica, está zeradinho, conferi os sensores, está tudo ok troquei os botõezinhos de painel, estão zerados, novos aí então vamos começar com um cdzinho de áudio na sequência a gente vai para um cd de um dvd de música, de vídeo, perdão essa posição que deu para pegar bem eu acho um dvdzinho super charmoso, bem bacana ele está lendo ali, já identificou esse está ali na trilha 1, dá para ver então pelo controle aqui, vamos fazer uma próxima faixa faixa 2 dá para ver pelo tempo ali, a troca da música, rapidinho olha, um detalhe, essa unidade óptica eu gosto muito dela porque ela não tem correia e ela é bem robusta essa unidade, são dvds bons, eu gosto desse dvd mais uma faixa vamos dar um pause aqui pause, vamos dar um play aqui pause, botões novos tá, um stop aqui troca de marcha, olha isso, troca de faixa super rápida agora vamos pôr o galinha pintadinha alternativo aqui ah, não tinha nem desligado já está lendo loading para identificar que é dvd essas mídias minhas estão bem judiadas mas se ler essas mídias dê tudo já está rodando então no cd de áudio trocando as faixas direitinho vamos agora aqui navegar pelo menu ele está em tocar todas vamos colocar tocar todas porque a gente consegue avançar e retroceder melhor esse daqui está um cdvd aqui é uma cópia que veio em um aparelho muito tempo que tem aí ele não está muito bom não vamos avançar próxima próxima olha só, tudo super rápido, tá vendo? próxima cada vez que faz isso é a próxima faixa vamos retornar um pouquinho do começo vai lá retornar para o começo de novo dar um pause play stop vamos dar um play de novo para resumir dar um pause aqui por enquanto basicamente ele tem entrada de áudio e vídeo vídeo componente e saída de vídeo de áudio coaxial digital ok compacto está muito bonitinho bem branquinho bem bonito está bem bacaninha tem detalhes está um pouquinho desgastado a serigrafia do do liga e desliga aqui tem uma marquinha e é isso o controle remoto usa a bateria 2025 ele tem um pouquinho de desgaste aqui na parte traseira mas nada compromete a parte frontal está bem bonitinho eu acho muito charmoso muito portátil muito bacana e esteticamente bonito um aparelho bonito vamos agora então testar a saída de vídeo componente nós estamos agora no áudio e vídeo opa áudio e vídeo vídeo componente vamos lá vídeo componente está vendo então vídeo componente funcionando tranquilo dá um play pause aqui stop desligar ele desliguei antes dele dar o freio motor mas olha isso que bonitinho que está vamos dar uma lanterna aqui olha uma lente bem limpinha o reflexo está vendo eu fiz eu limpo eu desmonto inteiro o aparelho faço uma limpeza completa deixo ele bonito mesmo então você está comprando um aparelho usado todo revisadinho de verdade aqui é a parte do open close então ele tem a travinha aqui então você fica abrindo por aqui ele não o certo é aqui tranquilo abre e fecha tá bom controle usando a luz olha só tá aí essas são as marquinhas acho que de ficar em cima da mesa um desgaste normal isso então o único desgaste é essa serigrafia aqui ó tá vendo que ela está liguei não tem cd nenhum desligar tá certo tá mais um dvdzinho à venda tá mais um dvdzinho